Olá amigos, você sabia que você pode usar tudo isso aqui e ajudar a combater a fome e a desnutrição gastando muito pouco? Você sabia também que a desnutrição no nosso país é muito grande? Se você começa aí nas comunidades carentes, você vai ver um monte de crianças, idosos e até pessoas obesas com desnutrição e nós podemos ajudar muito a combater a desnutrição e gastando muito pouco. Crianças com desnutrição têm dificuldade de aprendizado na escola, adultos com desnutrição têm dificuldade para trabalhar, para fazer as coisas e alguém ficar com fome é uma vergonha. Agora, alguém morrer de fome é uma vergonha espiritual e juntos nós podemos mudar isso. Eu vou ensinar uma receitinha para vocês, que você pode usar na sua casa como um alimento para a sua família e ainda você pode preparar e sair distribuindo nas comunidades carentes. Muita gente chega falando, ai que depressão, que tristeza, minha vida não tem sentido. Coloca sentido na sua vida, faça caridade, ajuda seu semelhante, isso vai te fazer muito bem e ainda você vai aproximar de Deus. Olha, e é muito fácil e gasta muito pouco e eu tenho certeza que nós podemos juntos fazer uma campanha de combate à fome e à desnutrição. Vamos fazer isso juntos? Convida seus vizinhos, as associações de moradores, vamos fazer uma sopa, super nutritiva, fácil e deliciosa. Olha, eu estou usando aqui que é muito barato e é um produto muito nutritivo, fubá, um quilo e meio de fubá. Então eu vou colocar aqui, ó, um quilo e meio de fubá. Aqui, ó, caldo de legumes, vou colocar aqui. Caldo de carne, 100 gramas também. Caldo de carne, 100 gramas. Couve em pó, 100 gramas também. Farinha de berigela, também 100 gramas. Alho desidratado, também 100 gramas. Finafre em pó, 100 gramas. Cebola desidratada, 200 gramas. Vou colocar tudo aqui, ó. Salsinha desidratada. Também aqui, ó, 100 gramas, tá? Ela é bastante, ó. Pó para tudo, tá? Aí, você vai fazer o quê? Vai misturar tudo isso. Misturar bem mesmo, tá? Místurando o que puder. Para ficar bem misturado, tá? Não vou colocar o sal. Por quê? O sal, nós vamos deixar para que cada pessoa que for preparar seu prato, coloca o sal na hora. Por quê? Tem pessoas hipertensas, né? Que não pode usar sal. Aliás, sal a gente não deve exagerar nunca, né? Mas, pessoas que têm pressão alta, hipertensas, tem que ter mais cuidado ainda com sal, né? Então, você misturou tudo isso aqui, ó. Mistura bem misturado mesmo, ó. Ó. Misturou. Você vai colocar... Pode ser num saquinho. Olha, aqui eu estou usando esse pote, tá? Mas, você pode, para não encarecer, você usar... Sabe aquele saquinho descartável que a gente usa para embalagem mesmo? Tá? Você pode fazer os saquinhos, tá? Com tudo isso aqui, ó. Aí, você vai ensinar as pessoas a preparar o mingau. O que que ela faz? Ela pega seis colheres de sopa desta mistura, para um litro de água fria. Mistura bem mesmo, tá? Põe no fogo um pouquinho só de óleo. Coloca na panela. Vai mexendo até dar o ponto de mingau. Põe o sal. E serve. Fica um prato super nutritivo, delicioso, barato. E que pode ajudar muita gente. Espero que eu possa contar com você. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Faça a sua também. Vamos juntos acabar com a desnutrição? Vamos juntos acabar com a fome? Isso, pode ter certeza. Se a gente quiser, juntos, nós conseguimos. Um abraço a todos. E o que vai? Põe o sal.